Vou pegar aqui uma outra situação, agora um pouco mais complexa. Eu tenho agora aqui, olha só o cuidado na leitura. Eu tenho uma proposição composta aqui, e nessa proposição composta contém duas proposições compostas, que estão interligadas através do conectivo si e somente si. Esse conectivo, essa seta, por dois lados, representa o conectivo si e somente si. Ok? Quando é só para um lado, é o si, então. Quando é para os dois lados, é o si e somente si. Ok? Belezinha. Então, quais são os conectivos que eu tenho aqui? Eu tenho o conectivo ou, eu tenho o conectivo si e somente si, e eu tenho o conectivo e. Ok? Professor, eu tenho que conhecer todos esses conectivos, tem. Você tem que estar atento a todos os conectivos lógicos, a conjunção, que é o conectivo e, a disjunção inclusiva, que é o conectivo ou, a disjunção exclusiva, que é o conectivo ou ou, o conectivo se, então, e a bicondicional, se e somente si. São cinco conectivos lógicos. Você tem que conhecer todos eles, tem que saber, conhecer a tabela verdade de todos eles. Em que situação é verdadeira, em que situação é falso, cada um deles. Beleza? Bom, então vamos lá. Construindo a tabela verdade. Está aqui. Quantas proposições simples eu tenho aqui? Eu tenho a proposição P e eu tenho a proposição Q. Eu tenho somente duas proposições simples. Somente duas. Ok? Então, eu vou colocar aqui P e vou colocar Q. Só que, por outro lado, eu tenho a negação da proposição P e eu tenho a negação da proposição Q também. Nega P e nega Q. Então, eu vou colocar aqui também. A negação de P e a negação de Q. Beleza. Agora, eu tenho duas proposições compostas. P ou não Q. Então, está aqui. E eu tenho negação de P e Q. Está lá. Beleza? E na última coluna, é o conjunto. É a relação entre essas duas através do conectivo si e somente si. Que eu vou colocar aqui na última coluna. Está lá. Que é o resultado final. E, a partir dessa análise, eu vou dizer se trata-se de uma contradição ou não. Beleza? Como que eu começo? Atribuindo agora os valores lógicos para a proposição P e Q. Como eu tenho duas proposições simples, eu vou ter que fazer a combinação. Nesse caso, então, eu vou ter agora quatro linhas. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Beleza? Pode ser verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Fiz as combinações possíveis entre P e Q. Tranquilo até aqui? Professor, sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim. Você vai pegar as proposições simples e vai fazer as combinações. Isso aqui é você que faz. Você que atribui. Professor, eu poderia começar com falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. A ordem aqui não importa. Você vai estabelecer do jeito que você quer. Isso aqui. Agora, a partir daqui, qualquer outra coisa vai depender do que você colocou. Aí você não vai poder inventar mais. Você vai ter que respeitar o que você atribuiu aqui. Beleza? Bom, negação da proposição P. verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Beleza. Negar, alterar o valor lógico. Negação da proposição Q. Verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Beleza? Tranquilo. Agora, vou preencher a quarta, quinta coluna, que é a proposição composta ligada pelo conectivo ou. Aí você tem que estar atento. O que diz mesmo o conectivo ou? Toda a proposição composta ligada pelo conectivo ou só tem valor lógico falso. Falso. Só tem valor lógico falso quando ambas as proposições simples forem falsas. Ambas forem falsas. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Beleza? Então, olha só. Aqui é P e negação de Q. Observem que é P ou negação de Q. P está aqui, é a primeira coluna. Negação de Q está aqui, é a quarta coluna. Então, eu vou ter que comparar a primeira com a quarta. Ok? A primeira com a quarta. Como ela só tem valor lógico falso quando ambas forem falsas, então eu só vou analisar isso. O que acontece aqui? Verdadeiro e falso. Então, não é ambas falsas, só uma que é falsa. Então, vai ser verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro. Então, é verdadeiro. Falso e falso. Opa, ambas são falsas. Ambas falsas. Então, a resposta será falsa. Falsa e verdadeira? Então, verdadeiro. Beleza. Já preenchi esta coluna. Agora, eu vou preencher esta outra, que é a segunda proposição composta contida aqui. Quem é essa proposição? Negação de P e Q. Então, eu vou pegar agora a terceira coluna, que é a negação de P, e vou comparar ela com quem? Com a negação de Q. Vou fazer a terceira com a quarta, ou desculpa, a terceira com Q, com a segunda. Então, eu vou pegar a negação de P, que é a terceira, e vou comparar ela com a segunda, que é Q. Negação de P e Q. O que diz o conectivo E é toda proposição que apresenta ambas, que vai ser verdadeira quando ambas as proposições forem verdadeiras. Então, se a negação de P for verdadeira e a negação de Q for verdadeira, a resposta é verdadeira. Se não acontecer isso, ela vai ser falsa. O que aconteceu aqui? Falso e falso. Então, resposta falso. Falso e falso. Resposta falso. Ó, verdadeiro e verdadeiro. Quando ambas apresentarem valores lógicos verdadeiros, então ela é verdadeira. Aqui, verdadeiro e falso. Então, vai ser falso. Pronto. Preenchi a última coluna. Tranquilo? Bom, agora vou para a última. Vou para a última. O que é essa última coluna? É uma proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se. Agora vamos lá para a tabela verdade. Lembra o que diz o conectivo se e somente se? A bicondicional. Lá diz bem assim. O que é quando eu tiver uma proposição composta, toda proposição composta, ligada pelo conectivo se e somente se. Só terá valor lógico, verdadeiro, verdadeiro, quando as proposições simples tiverem o mesmo valor lógico. Professor, professor, como assim o mesmo valor lógico? Se ambas forem verdadeiras ou se ambas forem falsas? Isso é ter o mesmo valor lógico. Se eu tenho duas proposições simples, as duas são verdadeiras ou as duas são falsas? Então, elas apresentam o mesmo valor lógico. Aí, nesse caso, ela vai ser verdadeira. Nos demais casos, ela será falsa. Como assim, professor? Quando uma for verdadeira e a outra for falsa. Ou quando uma for falsa e a outra for verdadeira. Então, ela tem valor lógico diferente. Se apresentar valor lógico diferente, ela é falsa. Se apresentar valor lógico igual, ela é falsa. Lembra? Então, vamos lá. O que aconteceu aqui? Valor lógico igual ou diferente? Diferente. Se apresenta valor lógico diferente, ela é falsa. Valor lógico igual ou diferente? Diferente. Então, é falsa. Valor lógico diferente? Falso. Valor lógico diferente? Então, ela é falsa. Conclusão? Todas as respostas são falsas. Quando isso acontece, galera, é uma contradição. Então está aqui, uma contradição. Por quê? Porque todos os valores lógicos da última coluna são falsas. Belezinha? Entendido o que é uma contradição? Então vimos tautologia, quando tudo é verdadeiro. Contradição, quando tudo é falso. Está faltando um ainda. Qual está faltando? Contingência, galera. Contingência. Então vamos falar sobre ele agora. O que é uma contingência? Vamos começar, obviamente, pela sua definição. Galera, o que nós temos aqui? Chama-se contingência toda proposição composta em que na última coluna da sua tabela verdade figuram valores verdadeiros e falsos. Opa, espera aí, professor. Nós já falamos sobre isso. Se tudo for verdadeiro, é tautologia. Se tudo for falso, é contradição. E quando tiver os dois? Verdadeiro e falso? Aí é contingência. Beleza? Então, tautologia, tudo verdadeiro. Contradição, tudo falso. E quando eu tenho alternados verdadeiro e falso, então eu tenho uma contingência. Mas e aí, professor? O procedimento, a análise que a gente faz para a tautologia, para a contradição, é diferente da contingência? Não. Vamos continuar ainda obedecendo os mesmos quesitos. A única questão é que a conclusão nossa está atrelada na última coluna. E se lá tiver valor verdadeiro e falso ao mesmo tempo, então eu vou ter uma contingência. Os passos para descobrirmos isso são os mesmos da tautologia, são os mesmos da contradição. Primeiro passo. Construir a tabela verdade com uma quantidade de colunas de acordo com a quantidade de proposições simples e compostas presentes. Passo um, mesmo dos outros. Segundo passo. Atribuir todos os valores lógicos às proposições simples. Mesmo procedimento. E por último, a gente faz as devidas relações lógicas, e verifica o resultado final da proposição composta. Caso os resultados sejam verdadeiros e falsos, é uma contingência. Belezinha? Vamos na prática. Exemplo 1, ou melhor, 5. O que eu tenho aqui? A proposição composta P ou Q. Na verdade, a gente lê assim. C, porque o conectivo é C então. C, P ou Q. Então, P. É uma contingência? Com licença, meu amigo, minha amiga. Eu sou o professor Lack. Inicialmente, quero pedir desculpas por ter interrompido os seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui do site Lackoncurso. Quero dizer para você o seguinte, que você pode assistir o restante dessa videoaula, você pode ter o material de apoio dessa videoaula, e muito mais o nosso curso completasso, pré-edital para o INSS. O valor do curso custa 10 parcelas de R$ 45,00. E nós temos uma promoção. Essa promoção aqui, até o dia 3 do 6, ela custa 10 parcelas de R$ 30,00. Mas vamos fazer o seguinte, você que está assistindo esse vídeo, até para prestigiar, até uma forma de amenizar a interrupção do seu vídeo, você vai falar o seguinte, olha, você vai entrar em contato, você vai clicar aí, tem um link aí do WhatsApp, você vai falar o seguinte, eu quero a promoção, eu quero o código promocional do curso pré-edital do INSS, que o professor Lackon falou no vídeo. Então tem um link aqui embaixo, tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você vai direto para o atendimento, lembra-se que o atendimento tem horários comerciais de atender, e ali vai te fornecer um link para você pagar aí 10 parcelas de R$ 30,00. Cara, um curso super competitivo, é um curso na qual nós estamos nos dedicando muito, inclusive no último concurso de 2016, eram 2.200 vagas, salvo engano, e nós tivemos 204 pessoas, alunos, que nós ajudamos a ser aprovados nesse concurso, 204 pessoas. Cara, então o curso nosso é muito bom, é o melhor custo-benefício, eu peço para vocês aí um voto de confiança. Meus amigos, um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.